Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessem o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria. Falando diretamente de Lorena. Estou em uma entrega lá na Órica. Está piscando? Então está gravando. Calma aí, o que é isso daqui? Senhor policial, senhor policial. Vou arrumar essa antena e que aqui é lotado de pipa, mano. Aqui é o cão. Eles soltam pipa com a linha chilena. Aí eles fazem laça. É esse bairro aqui contra esse. E quem paga somos nós. Somos nós, mostros e cristas. Vou pegar essa reta aqui. Jesus amado. Não vou cortar não, que aqui é a rodovia federal. Daqui a pouco tem um radarzinho móvel da federal aí, que agora está liberado. Também. Radar fixo montado de novo lá, depois do viaduto. Piquete, Itajubá. Não estou indo para Piquete. Não estou indo para Piquete. 45 toneladas. A capacidade do viaduto. Fiscalização eletrônica de velocidade. Já sei até onde está esse radarzinho. Esses dias eu estive fazendo entrega na hora de carro. Fui com a Toro. Lá embaixo montado. Lá embaixo. Aqui em cima. 60 por hora. Deixa até reduzir uma marcha aqui. Estão fazendo a vistoria nele. Olha o meu pai do céu, viu? Mas só toma no nariz, né? 60 por hora. Estou a 50. Aqui, olha o radar. É brincadeira, viu? Indústria do roubo. Indústria da pirataria. Agora tem outro lá na saída. Brincadeira, cara. Não é tão ferrado. Haja dinheiro para tratar dessa gente, viu? Haja dinheiro, mano. 60 por hora. Fiscalização eletrônica. Olha aqui, olha. Mais uma na saída, olha. Além da lombada, você já tem que parar na lombada. Ainda tem o radar. É brincadeira, né? Olha aqui, olha. Você sai da lombada e já tem o radarzinho, olha. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Não vou, não. Ia fazer a ultrapassagem, mas está vindo um carro. Agora sim. Tiozão, com licença. Tiozão, com licença. Obrigalzão, tiozão. É nóis. Valeu. Gente boa. Já vi ele descarregando lá na hórica. Serra está fechada, olha. Marins está descendo água. É aqui, olha. Aqui tem radar? Por enquanto, não. Deixa eu devagar aqui, sabe? Lorena, retorno. Piquete, Itajubá. Aluga, seguindaste. Legal. Minerais Itaguaçu. Nossa, está feio lá na serra. Aqui a subida para Itajubá está limpa. Mas lá, olha. Onde é o Marins, está feio, viu? Está feio. Cortar esse ônix aqui. Aham. Nós lá em casa, viu? O Tijotão aqui, olha. Vai babando, vai babando. Vai errar. 180 brincando. Agora não vai, eu não vou conseguir mais não. Paraíba, olha. Está cheio, olha. Bombando de água, irmão. Também. Chovendo desde domingo. Piquete, Itajubá, Fernão Dias. Outro radar aqui, olha. Outro aqui, olha. Olha. Outro radar aqui. É mole? Brincadeira, né? Jesus amado. É tão ferrado, mano. Radar para todo lado. É radar para todos os lados. Setinha, que eu não vou lá para Piquete. A combinha é de Delphi Moreira, olha. Jubiraca. Aqui é eu que paro. Vai, Tietchan. Vamos. Mantenha os faróis acesos. Sim, senhor, Tietchan. Esse caminhão é da Orica, olha. Explosivo. 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 Jesus amado Estou chegando, estou chegando Agora deixo o material aí, sumo para a loja Olha o asfalto como está, só falta um novinho Também só passa carreta pesada aqui No mínimo o asfalto é uma casquinha de ovo Só recapiamento Ufa Não começou as aulas aqui em Lorena ainda não A escola está fechada Porque aqui no estado de São Paulo já começou As escolas estaduais Municipal ainda não Órica Brasil Limitada Lorena 4KM Carga e descarga, é aqui mesmo que eu vou Falou para vocês, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tenha uma ótima tarde Com muita saúde e paz Vou descarregar lá, pena que não pode filmar Falou para vocês Fui, até o próximo vídeo Fui, até o próximo vídeo Fui, até o próximo vídeo